E hoje o dia começou com muita neblina em presa e dente por dente. Viu quem acordou cedo, se deparou com a cidade coberta por uma névoa. Olha essas imagens que nós recebemos de telespectadores que estavam indo aí pro trabalho. A visibilidade ficou bem comprometida e os carros tiveram que acender os faróis. O nevoeiro também atrasou dois voos no aeroporto da cidade. As aeronaves não tiveram como decolar. A mínima hoje de manhã na cidade foi de 9 graus.